Encosta a tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tua mágoa Toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta a tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tua mágoa Toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor Eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade ficou E conta logo tua mágoa Encosta a tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tua mágoa Toda para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora E não vai embora E não vai embora Encosta a tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tua mágoa Toda para mim Eu saio no meu ombro Eu saio no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Se ela vai embora, porque gosta de mim